Vamos dar início de novo ao Papo de Esportes. Vamos lá. Professor Ronaldo Abranjo. Professor Ronaldo, nós tivemos uma... Já estamos chegando... Chegamos na 27ª rodada, estamos indo a... A caminho da 28ª. E nós tivemos alguns resultados interessantes. Agora eu lhe pergunto o seguinte. Depois eu falo os resultados aqui. O Palmeiras venceu a Ponte Preta. O Palmeiras está começando a reagir no campeonato. Sairará o Palmeiras da zona de rebaixamento? Eu acredito. Com toda limitação. Mas, por incrível que pareça, com toda a competência do Filipão, a mudança de técnico parece que deu aquela animação, né? E o time assistiu o jogo e realmente ele está diferente. Uma postura diferente, uma atitude diferente. Então, com todas as limitações, eu acredito na saída, sim. E a gente observa aí os três times que estão acima da zona de rebaixamento, realmente em descendência, caindo de produção, que é a Ponte Preta, Portuguesa, Curitiba, que eu vejo que são times aí potenciais em estar entrando, mergulhando aí na zona de rebaixamento. Só lembrando, ainda dentro do assunto Palmeiras, tem que lembrar isso que o professor Ronaldo está falando a respeito desse novo momento, dessa empolgação, que essa empolgação tem que durar até o final do campeonato. Porque a gente já viu um time ali na beira da zona de rebaixamento dar uma levantada numa certa altura e depois acabar, a motivação acabar caindo de novo. Então, o torcedor do Palmeiras, evidentemente, tem que torcer para que o Palmeiras continue aí nesse embalo até o final do campeonato. Tem um agravante em relação ao Palmeiras nos próximos jogos, porque um jogador extremamente importante foi convocado para a seleção da Argentina e vai estar desfalcando os próximos jogos, que é o Barcos. Então, isso aí com certeza vai influenciar. Sem Barcos o Palmeiras afunda? Afunda. Bom, e o Vasco? O Palmeiras trocou de treinador, aprumou. E o Vasco? Apesar da vitória do Figueirense de 3 a 1 nesse final do campeonato. É, o Vasco, com a limitação, depois que o time foi alterado, com a saída de alguns jogadores, mas eu ainda acredito que o Vasco vai conseguir se manter. Se você olhar aí a quantidade de rodados que o Vasco se manteve dentro dos quatro, eu acredito que ele tem toda a condição. Na realidade, eu acredito. Com possibilidade de chegar aí no G4, somente São Paulo Internacional. O Botafogo já está perdendo gás, né? Eu não acredito, é pela inconsistência, né? Falando em inconsistência, o Atlético Mineiro, Edson Onder, ele fez a primeira fase do Campeonato Brasileiro, que foi brilhante. Exatamente. Já a segunda... Quarta partida sem vitória. E já empatou com a portuguesa, né? Um a um nesse sabadão. O que você acha? A melhor primeira fase de um campeonato brasileiro, desde os pontos corridos, foi a do Atlético Mineiro. Enfim, virado o campeonato, ele não tem seguido nesse mesmo ritmo, ainda pegou durante a semana o Flamengo, de um jogo da décima quarta rodada, que nós, flamenguistas, sabíamos que se esse jogo acontecesse na décima quarta rodada, o Atlético venceria. Enfim, isso acaba prejudicando, de uma certa forma, o time do Atlético que teve esse jogo acontecendo agora, pegando o Flamengo numa melhor fase. Enfim, foi um grande jogo, inclusive os flamenguistas e atleticanos que assistiram, o Flamengo simplesmente não deixou o Atlético Mineiro jogar. Ronaldinho Gaúcho não conseguiu colocar o pé na bola. Enfim, tudo isso leva o time, são fatores que agravam a situação do time. E esse final de semana, pegando a portuguesa num bom jogo também, mas não conseguiu sair com a vitória. Um empate em um a um, aumentando a sua distância para o Fluminense, que agora é de seis pontos. Pois é, agora distanciou, né? E o Cruzeiro, professor Ronaldo? O Cruzeiro também, o Internacional está embolado ali, o Cruzeiro e o Internacional ficaram no Oxo, 0x0 lá em, aqui em Varginha. Quer dizer, teve gente que saiu daqui, muita gente, né? Inclusive nosso amigo Zé Onofre, aqui o diretor, o presidente da Liga Itajubense de Futebol Amador, foi para o Melão em Varginha, e o resultado ficou no 0x0. Muita reclamação, inclusive, dos cruzeirenses e... Cruzeiro não chega. Cruzeiro não chega no G4, não vai. Vai ficar só na intermediária ali, enfim, como eu falei, com muita reclamação dos cruzeirenses, com o erro da arbitragem. O Grêmio é forte candidato? Ficar no G4. Agora, eu já não acredito mais no Grêmio estar chegando para disputar título. Então, Santos nem pensar. Ele perdeu ontem a grande oportunidade, né? O Grêmio... Empatando em casa. Há vários momentos aí, jogando sem... O Santos jogando sem seu principal jogador, depois foi expulso, e o Grêmio realmente não conseguiu. Então, eu vejo que para o título, 84% estatisticamente o Fluminense, mas pela maneira que o Atlético vem jogando, eu não consigo ver ele chegar com a força para conseguir ultrapassar o Fluminense. Então, há quatro semanas atrás, eu falei aqui que, em relação a título, eu só acreditava nos que estavam no G4. Hoje, eu digo que somente Fluminense e Atlético... Do G4, só dois, né? Só dois. Agora, com relação ao Grêmio, que pegou o Santos também, que está ali embaixo da tabela, sem muitas pretensões, a não ser a fugir do rebaixamento agora, porque a situação ficou meio complicada, e teve aquele incidente com o Neymar ali, além de ter sido expulso, aquele incidente perigosíssimo ali, ele poderia ter... Geralmente, essa cama de gato que acontece, o jogador que quebra o braço é o mais comum, ele poderia ter quebrado o pescoço, inclusive. A gente percebe, pode ser que seja impressão minha, mas eu já vi outros comentaristas falando a mesma coisa, tem uma temporada de caça ao Neymar, né? O pessoal, e o que eu vi no jogo contra o Grêmio, é que parece que acabou a paciência dele, né? Porque ele apanhou muito no jogo. Aí tem uma hora que você, apesar de que eu achei que aquele pisão que ele deu no abdômen lá do Pará, não foi uma coisa intencional, porque ele tinha que pisar em algum lugar, né? Pô, tem um... O cara estava embaixo dele, pra mim acho que ele... Ele poderia tirar o pé. É um amigo dele de treinamento. Não sei se dá pra tirar o pé. Se ele tira o pé, ele cai com o joelho. Ali fica a intenção, mostra a intenção clara dele. Porque o zagueiro entrou pra valer. Eu não sei se ele conseguiria evitar, mas eu senti que ele... Eu senti um pouco de prazer. O Zé Roberto já tinha dado uma pregada feia nele, e essa segunda tomada que ele recebeu do colega dele de profissão do Pará foi feia também. Ele acabou caindo por cima do sujeito, embolou, depois caiu em cima junto com o outro. Bom, mas enfim, paciência do cara tem limite. E vamos falar do Corinthians rapidinho, que o Corinthians 3x0 no esporte. Vai ficar aí no meio da tabela também, o professor Ronaldo? Vai. Ele está se mantendo ali, né? Não tem grandes pretensões em cima. E a preocupação dele é outra, né? Ele se segura pra manter ali no meio da tabela e com foco lá no grande jogo. Agora tem um colaborador do programa, que é o tenente Gabriel Felipe, que é o tricolor roxo, ele não é nem... Ele está aqui hoje de plateia esperando a gente falar do Fluminense. Esperando pra ver quem vai falar do Flá-Flu. É, é isso aí. Edson Wander. Pois é, um grande jogo entre Flamengo e Fluminense ontem, Engenhão, Casa Cheia, belíssimo gol de Fred, de vôleios, que nem o professor falou, sozinho, ele escapou do bolo ali, ninguém acompanhou. Enfim, um gol que acaba desestabilizando, mas não foi o que aconteceu. O Flamengo teve boa posse de bola, bom domínio de jogo, mas o Fluminense soube segurar muito bem o time do Flamengo, perdeu situações de gol, o Flamengo perdeu pênalti, inclusive, belíssima defesa do Diego Cavalieri. É o time que está com áreas Fluminense, com áreas de campeão brasileiro de 2012. Eu acho que também está, como, aliás, o tenente lembrou bem, com seis pontos de distância do segundo lugar, o Atlético nessa fase de decréscimo, vai ser difícil segurar o Fluminense. É, exatamente. E o Botafogo vai ficar naquilo mesmo, não é, professor Ronaldo? Eu acho que a gente já esperava em relação às limitações, né, e com altos e baixos, então é difícil chegar. São Paulo, Edson Wadden. Pois é, o São Paulo ontem tropeçou, aumentou a sua distância para o Vasco aí, que era de dois pontos, agora ficou em quatro pontos, enfim, precisava vencer o Curitiba, o Curitiba, para ficar colado no G4, tem que prestar atenção, acredito que ele vá até o final nessa balada, pode ser que melhore, eu acredito que ainda pode acontecer do São Paulo tirar a vaga do Vasco desse G4. Vamos ver o que vai acontecer durante o campeonato. Na verdade, a questão, a grande motivação aí do campeonato agora, daqui para frente, vai ser muito mais na briga ali, no G4, os times que estão querendo entrar no G4, e aqueles que estão querendo se manter, e lá embaixo, que realmente a briga vai ser muito boa. Pois é, bom, o G4 está assim, em primeiro lugar está o Fluminense com 59 pontos, o Atlético Mineiro com 53 de segundo, já tem aí seis pontos de diferença, o Grêmio em terceiro com 50, e o Vasco com 47, é o quarto lugar. então vou direto lá para a base, para o G-4, que é o Esporte com 27, o Palmeiras em 18º com 26, o em 19º o Figueirense com 22, e o Atlético Goianiense com 20 pontos, está na lanterna de novo. A próxima fase, que é a 28ª rodada, vai acontecer nesta quinta-feira, quinta e sábado, nessa quinta-feira, jogam Português Esporte, Coritiba e Ponte Preta, Flamengo e Bahia, Pauleira, Pauleira lá no Engenhão, e no Sabadão, São Paulo e Palmeiras, clássico no Mundo Dia, Náutico e Corinthians nos aflitos, Atlético Goianiense e Vasco, Santos Internacional na Vila, Grêmio e Cruzeiro no Olímpico, Atlético Mineiro e Figueirense no Independência, para ver se o Atlético respira, outro clássico no Sabadão, Fluminense e Botafogo no Engenhão, só para comentar rapidinho, a Reacopa, o Santos foi campeão, vencendo a Universidade do Chile, nessa quarta-feira, e pela Copa Sul-Americana, jogam nesta terça-feira, aliás, pelas oitavas de final, na terça-feira, jogam Palmeiras e Milionários, no Pacaembu, e na quarta-feira, Universidade Católica, contra o Atlético Goianiense, lembrando também, que quarta-feira, tem Brasil e Hermanos, Los Hermanos, enfrentam o Brasil, no Centenário na Argentina, no Estádio Centenário, e aí, o que vai dar, professor Ronaldo? Brasil e Argentina, quarta-feira, dez horas da noite. É sempre um jogo, muito disputado, em função da rivalidade, e os dois, buscando realmente, aproveitar esse momento, para estar identificando, e definindo, o time, para... Qual o resultado? Quem ganha, pelo menos? O Brasil ganha. A Argentina. Lembrando... Os Hermanos... Os Hermanos... Vencem, na partida. Bom, só para encerrar agora, o tamanho da Fórmula 1, dia 7, domingão, no dia das eleições, grande prêmio do Japão, em Suzuka, às 3 horas da madrugada, você vai estar acordado para assistir, Edson Ander? 3 horas da manhã é um bom horário, melhor do que 9 da manhã. Não é? 9 da manhã é mais difícil. Lembrando aí, Otávio, da Série B também, que o Vitória tinha uma distância boa, e acabou, hoje está apenas dois pontos, do Criciúnto, que está em segundo lugar. Então, há esperanças. É, está bem disputado ali. Beleza. Professor Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Edson Ander. Um abraço, Otávio, professor Ronaldo, até segunda que vem, e mais uma edição do Papo de Esporte, dentro do Conexão Itajubá, de volta amanhã, 11h15.